Denis Xavier, o designer dos artistas Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada a nós apaixões só Ana Castelo! Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, senhor! Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixões só Vem, 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 Goiânia vem As que não valem nada a nós apaixões só Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o... Se prepara As boiadeira não dá pra encarar Nós está embaçada Na galopada Nem oito segundo pio não aguenta com essa sentada Nós está embaçada Na galopada Nem oito segundo pio não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o ciclo deixa pra caramba, batom vermelho pros brilhos, xeiaia Bota o ciclo deixa pra caramba, batom vermelho pros brilhos, xeiaia Quero ver te ser, quero ver te ser Melody Nós sou embaçada, na galopada Se esse canal é louco com a nossa jogada, a gente não para Nós sou embaçada, na galopada Se esse canal é louco com a nossa jogada, a gente não para Elis Xavier, o designer dos artistas A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota em Roça roça em mim, roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a badeira é Felipe, bebê Chama na pressão do tio Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolvem sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota o gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boiadeira chega, bebê Ein Sol da manhã soal, amor Segura,aking né? Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espaço estrelão Mas quem vai nos jogar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca, minha amor Minha menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Eu sei que sou capaz Você me faz tão bem Você também Calor da paixão A chama do sucesso So...